E a máquina nervosa aí só esperando Só esperando as bichas baixarem Yaraway top Pomba galega Vou ficar no pé daquele tronco ali Elas tão assentando ali É muita Aqui é colher só o meio do milho Ficar lá naquela palmeira ali Ficar perto daquele tronco ali Onde é que tem uma bola de milho ainda Lá por trás tá colhido Aí ficou esse meio aí E esse aqui beira na mata Elas tão comendo bem aqui Esse centro é muito Até cedo ainda Sal quente Três e meia já Quatro horas eu vou pra ali Ficar bem ali Aquele tronco lá Por perto daquela palmeira Vai dar uns quarenta metros Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passadinha. Nove. Estava lá naquela palmeira. Acho que eu tô sozinho é foda. Ela tava sentando lá naquelas. Aquela lá. Eu atirava aqui. Ela sentava lá. Aí tinha que ter uma pessoa lá. Pra ir espantando. A caçadinha foi boa ainda. Até matei doze ainda. As três eu não achei.